E aí pessoal, aqui é o meu Tobair, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play de RimWorld. Bom, a gente tá fazendo um bocado de coisa... Uau, nossa... Olha, 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 o que é isso? Ah, meu Deus, ah, meu Deus! E aí, vai e o jogo manda um negócio aqui pra gente agora. Tá, vamos fazer umas paredes aqui de limestone. E mais umas de limestone aqui. E, ok. Isso aqui, galera, foi o problema do meu mouse. Meu mouse tá bichadão. O clique dele, né? Todo mundo já sabe, né? Eu já reclamei tanto desse mouse em vídeos anteriores. Ok. Eu preciso de mais pessoas pra fazer craft. Eita, nós! Podia cortar essa árvore, por favor. Outra coisa que eu podia fazer era colocar peso de madeira aqui pra evitar crescer alguma coisa. Ah, fala sério que aqui não põe. Mais de concreto põe? Não. De estéreo? Com certeza não. De piso liso. Não. Ok. Pelo menos não vai crescer nada ali. Cargo pods. Vamos ver o que que tem lá. Carne de... Tá, carne. E um bocado de steel, slag, chunk. Vamos acelerar o nosso jogo aqui. Eu realmente queria mais uma ou duas pessoas porque eu quero dedicar alguém só pra fazer craft. Dedicar, por exemplo, moral. Só pra craft. E mais outra pessoa também pra craft. Por exemplo, moral, o que você tá fazendo? Relaxando socialmente. Outra coisa. Vamos tirar esse tanto de joy deles aqui. São oito da manhã. E já vai... Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar... Botar trabalho pra todo mundo aqui. E botar joy pra todo mundo aqui. E deixar eles pra fazer qualquer coisa nessas duas horas aqui. Ah, melhor nessas duas horas. Eles trabalham antes de dormir. E aí eu vou e coloco tudo errado. Mas tudo bem. É... Tá. O Big Red vai descansar um pouquinho no final do... Do fim... Da... Do dia. E... Só um momentinho que eu vou ter que parar um pouquinho aqui, galera. Ok. Desculpa aí a interrupçãozinha. É... Ok. Vamos lá. Morales, você tá limpando as coisas. Ah não, é Moral. Desculpa. Moral tá cortando pedra aí. O que é... Beleza. O que ele tinha pra fazer mesmo. Uma acelerada aqui no tempo. Outra coisa que eu queria fazer, galera. Era abrir essas paredes aqui de granito. Seria muito interessante. Uau. Ah. Isso aqui não tava aqui não. Tava. Não estava aqui isso. Vou fazer o seguinte. Eu vou desconstruir isso aqui depois. Tá. Isso aqui a gente vai tirar. Inclusive vamos... Ordem pra desconstruir. Isso aqui porque não tem motivo isso aqui ficar aqui, né? Então alguém, por favor, desconstrua isso. Ó. O book tá carregando as coisas. Cadê a O aí? Você já tá sendo treinada. Já tá treinada pra obediência. E aí depois vai ser treinada pra outras coisas, né? É... Ok. O Moral vai continuar cortando aí. Eu queria muito alguém pra ficar... Outra pessoa, né? Pra ficar cortando aqui, como eu disse. Tá. Um grupo de viajantes. Beleza. Nossa. Tá bem quente lá fora. 29 graus aqui dentro. Tá 31. Pessoal vai começar... Algumas pessoas eu acho que vão começar a reclamar de... É... De temperatura. Eu acho. Tal, tal. Very deprived. Cansado. Com calor. Tá. Um bocado de gente tá com calor, né? Então, vamos colocar... Então, vamos colocar... O que eu vou fazer aqui pra fazer o ar-condicionado funcionar? Funcionar. Mas se eu largar aqui, não tem problema não, né? O problema é que aqui já é 32 graus. Aqui 37. 32 graus. Aqui dentro tá 31. E lá fora 23. Aqui dentro tá bem mais quente do que lá fora. Eu vou ter que colocar uns ar-condicionados. Uns ares condicionados. Aqui em algum lugar. Temperatura. Cooler. Tá. Um de cá. E um de cá. Tá. E aqui a gente vai ligar. Vai ligar esse. Temperatura 20. Vai ligar... Esse... Esse aqui a gente pode aumentar pra 20, obviamente. Liga. Ah! Tá. E... O que mais? Isso aqui é uma vent, né? Isso aqui no caso... Tá. Vamos fazer uma outra coisa aqui. Vamos fazer uma outra vent. Aqui. E... Vamos colocar uma de cá também. Por que não? Combat Supplier. Ok. O que que tá? Eu ouvi um barulho estranho. E o Dai? Vem aqui conversar com esse Combat Supplier. Opa! Remédio barato. Vamos comprar todo o remédio dele. Ah! Vamos vender a Molotov Cocktail? Não. Ah! Poderia comprar uma Power Armor. E... Capaz... Nossa! 5.160. Não. Eu não poderia comprar Power Armor. Eu poderia comprar era EMP Grenades. Tá. Vamos... Não vou comprar esse tanto remédio, não. Tem isso porque eu já tenho 28, né? Vou comprar 12 só pra gente ter a 40. E... Acho que tá bom, né? 814 que a gente vai levar. Eu queria muito vender as coisas. Porque eu tenho muita coisa aqui pra poder vender, né? Tem muito excesso de comida. Eu podia plantar alguma coisa pra vender. Por exemplo, Cloth. Pra fazer roupas melhores, por exemplo. Tá. Tailor's Workbench. Parca. Fazer 3 vezes, 4 vezes. Pants. Já fez. Chapéu de Cowboy. Tuque. É, não tem muita coisa pra eu fazer, não. Essa escultura aqui. Eu posso vender as que estão. O que é isso aqui? Fazer Spear. Ah, você tá desligado. Não é legal. Vamos fazer... Fazer Gládios. Fazer Gládios de... De Plasteel. Acho que vai ser uma boa, né? A gente vai... Vamos fazer 3. Ok. Porque o Gládios de Plasteel vale muito, muito dinheiro. E a gente vai poder vender isso aqui, né? Principalmente pro Combat Supplier. Ok. Moral vai praticamente trabalhar aqui pra sempre. O que mais tá craftando? Tem o Moral. A Red e a Gardner. Ok. A gente terminou uma pesquisa aí. E vamos fazer a Any Matter Propulsion. Não sei se é a última pesquisa que a gente tem que fazer. Eu imagino que não. Alguém podia construir isso aqui, né? Blur. O que você tá fazendo? Consumindo Simple Meal. Building Wall de Marble. O que seria isso? Não. Aqui em cima. Ok. Termino essa construção aí. Que vai ser... Eu espero que seja rápida. Vamos fazer estruturas, autoportas de... De Marble. Combat Supplier. Beleza. E realmente tá bem quente aqui dentro. Dai. Vai lá. Não. Eu acho que é outro, né? Graph Shipping. É. Beleza. Ele também tá me vendendo remédio. Mais barato que o outro cara. E... Nossa. A MP Grenades eu gastei 500. Vou vender por 10. Vitor. Vitor não. Shift. Shift. Equipa as MP Grenades. Que deve tá aqui em algum lugar, certo? Provavelmente vai tá no rack aqui. Isso. MP Grenades. Shift. Equipa. Você tava pesquisando, tudo bem? Sua pesquisa é muito boa. Pelo menos isso. Shield users has ranged weapon. A droga, a Shift tá usando... A Shift tá usando escudo. Mas tudo bem. Quando eu for colocar ela pra atacar, que não vai ser sempre... Provavelmente eu vou usar esse ataque dela basicamente aqui. Porque aqui deve ter alguns mecanoides, né? Ixi, aqui deve ter mais também, ó. Eles tão batendo aqui de alguma forma. Eu tô tentado a abrir isso aqui. Mas primeiro a gente... Vou terminar de construir algumas coisas. Vou limpar aqui esse espaço gigante. Vou fazer minha nave aqui. Como é que tá o mining? Tem essas construções aqui que a gente vai fazer. Vou ordenar, coletar tudo isso. Beleza? Outra coisa que eu podia guardar aqui... Ah, alguém me disse que eu... Esqueci urgentemente de que isso aqui... Não deve ser uma... Tá, Gardner, vem cá carregar. Não era uma... Era só uma coisa que eu tava fazendo pra construir esse Geothermal Generator aqui. Não é uma coisa que é... Essencial, não. Cara, ele só carrega... Peraí, ele carrega 62, é isso? Não, 68. Eu tô ruim de conta. 68, mas tudo bem. Tudo bem. Beleza. O pessoal tá terminando de construir um bocado de coisa. No caso, os nossos... Nossos ar-condicionado. A temperatura interior tá bem. Vamos ligar isso aqui. Obrigado. Temperatura aqui, 21 graus. Acho que 21 graus já tá bom, né? E a gente economiza um pouquinho de... Será que dá pra eu colocar outro aqui? Acho que dá, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos minerar... Minerar isso aqui. Construir parede no lugar. Acho que vamos minerar isso aqui também. A gente faz parede de marble tudo aqui pra poder ficar mais bonito o ambiente, né? Vai lá, blur. Minera tudo. Ah, outra coisa. Tá, you die. Você tá feliz com o seu quarto agora? No impressive bedroom. Por que que seu quarto não é impressionante? Porque tem isso aqui? Será? É... Gardner. Prioriza... Não, o próprio you die. Ah, you die não é howler. Ok. Carrega esse negócio aí, porque eu quero que o quarto dele seja top na balada. Tá, olha o tanto de coisa que a gente tem plantado. Tanto de coisa que a gente tem pra construir. Sou meio doido às vezes, né? Eu plantei coisa demais. Muito algodão, por exemplo. Podia ter muito mais gente aqui, galera. Tô precisando de gente pra caramba. Ó, tô pegando a carne. Falar nisso é uma coisa que eu preciso pegar mais, né? Tô sem carne. Oh, pirate merchant. You die. Vem cá. Vamos comprar duas pessoas. Por que que ninguém tem uma pessoa extra, gente? Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém tá me sugerindo pra fazer algumas operações no Big Red. Ele tá saudável, né? A vista dele é muito baixa. O movimento dele é baixo por causa que ele tem... Problema no torso. Ele tem catarata. O que que a gente poderia comprar aqui? Tem como a gente comprar olhos? Não tem long heart, não. Ok. Já que não tem, a gente vai ficar aí mesmo. Projeto. Tem como fazer... Make a chile shell. Eu queria fazer partes biônicas. Uau! O pessoal tá usando bastante as... Os chunks aqui, hein? A gente tá... Tá passando o tempo e a gente tá usando bastante isso aqui. Uma coisa que eu poderia fazer é o seguinte. Vamos minerar... Terminar de minerar pelo menos uma área aqui assim. De 16 por 16, pode ser? Tem cargo pode chegando. Que é o que? Sandstone. Que legal. 16 por 16. Aqui. E eu vou fazer o gerador de... Na verdade a gente vai fazer o seguinte também. Vai minerar esse pedacinho aqui. Gardner, você consegue minerar? Consegue. Então minera isso aqui. Ok. E aí vocês vão poder passar por aqui. Aqui a gente vai ter uma... Para... 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 Porta. Acho que eu ia falar parede, né? Eu também achei que eu ia falar parede. Vou minerar tudo essa parte aqui. Depois a gente constrói o... Construir o Power Conduit aqui também. A gente constrói o chip. Esqueminha do chip lá. Paralhes. Priorize isso aqui. Blur. Priorize essa parte aqui. Isso. Porque aí eu construo o negócio bem aqui no meio. Eu não sei o que a gente precisa para construir esse esquema. Mas eu sei que esse... Ah, o crap. 500 de Plasteel. Tá. Vamos minerar Plasteel então. Pelo jeito eu vou precisar de muito Plasteel para construir essa nave. O Structural Beam é quanto? 150 de Plasteel. Mais isso... 800 de Aço. Isso aqui pelo menos é fácil de fazer. Isso aqui é 500 de Plasteel. Isso aqui eu quero priorizar para colocar. Quanto de Plasteel eu tenho? 362. Quanto a gente precisa? 500? Então, beleza. Dá para a gente minerar isso aqui tranquilo. E conseguir 500 de Plasteel. Se eu não tivesse vendido tanto Plasteel quanto eu já vendi, acho que dava para a gente já fazer esse negócio agora, né? Opa! Boat Goods Trader. Eu não vi. Udai, vai lá. Está dormindo? Cadê o Udai? Está dormindo. Então, espera ele acordar porque eu não sou tão mal assim. Vamos lá, Udai. 7 e 15 da manhã que você está fazendo. Ok. Yes! Dá para a gente vender muita coisa aqui. Inclusive, remédio... Não. Ainda seria mais barato do que a gente comprou. Vamos comprar um bowl. Apesar de que é caro, né? Vamos comprar um bowl porque dá para ele se entrevar com as vaquinhas, né? Vamos comprar um bowl. Um bowl. Comprar... Ah, um pouquinho de carne. Dá para a gente comprar o quê? Tá. Isso aí de carne, está bom. E eu quero vender muita coisa. Eu quero vender cloth, por exemplo. Praticamente toda a minha cloth, porque por enquanto eu não preciso. River Skin dá para a gente vender. Plasteel não vou vender. Urânio também não. Vai que eu preciso para a minha nave. Aço também não. Hops dá para eu vender. E... Madeira. Madeira dá para eu vender pelo menos uns 600 ou 700. Nossa, eu ainda tenho que dar dinheiro para ele. Daria para eu vender um pouco de ouro, né? Por exemplo, 100 de ouro? Não, vai que eu preciso de ouro. Vai que eu preciso. Vamos vender... Vamos vender... Limestone... Não. Slate. Eu quase não estou usando Slate. Eu consegui um pouquinho aqui de graça. Então vamos vender muito Slate. Para a gente vender uns 500. Tá. Então vou perder muito pouca coisa aqui nessa troca. Ah... Ok. Felizmente, eu queria mais pessoas e eu queria mais dinheiro, né? Eu queria mais prata. Seria muito bom se eu tivesse prata, mas... Isso é meio impossível de ter, né? Ae, Big Red está fazendo... Finalmente fazendo isso aqui, né? Cargopods. Ok. Parará. York Skin. Pele de York. Não sei o que é isso. Tudo bem, né? Beleza. Ok, Big Red está construindo isso aqui. Big Red é um construtor fero demais. Esse negócio está desligado? Tá. Vou ter que ligar ele para os Terrets aqui poderem ativar, né? Porque eu quero construir um bocado de Terrets aqui. Para quando a gente fazer... Abrir esse espaço aqui. Provavelmente tem muitos Mecanoides lá dentro. É... Ok, era Blur passando. Eu achei que tinha algum item aqui novo. Eclipse. Que ótimo. A gente não vai ter energia aqui dos nossos geradores solar, mas... Não é tanto problema, porque... A gente tem dois Geothermal Generator. A gente já tem... Não tem Plasteel ainda, hein? Mas se eu pegar esse Plasteel aqui e colocar lá... A gente vai ter Plasteel. Gardner, assim que você acordar... Prioriza carregar esse Plasteel aqui, que vai dar exatamente o valor que a gente precisa... Para construir nosso Reactor. Alguém vem na... Shit. Deixa eu só mandar... Construir o Reator. Por que eu não tenho Plasteel ainda? Porque o Gardner não largou as coisas lá. Uai, tinha que ter largado. Ah, 575. Tem sim. Então, Ship Reactor. Vamos fazer esse negócio aqui. Ele me dá muita energia. Pelo que eu li, né? Energia, Power Conduit. Então, problema de energia a gente não vai ter. Deixa eu dar uma olhada nessa Seed aqui. Tá, tem muitas pessoas de cá. Vamos pegar basicamente todo mundo aqui. Listar vocês. Trazer vocês para cá. Espera... Não, querendo. Para cá. Uau, eles... Caramba. Tá, isso não é bom. Por quê? Porque... Está bloqueado nossa visão aqui. Eu não posso usar meu Sniper. Cara, o que é isso aqui? T-Shirt e T-Thread. Ok. Vocês, por favor. Venham para cá. Vitor. Você vai ficar daqui. Caramba. E o que eles estão construindo? Além desses negócios aqui. Eles têm armas. Eles têm... Granadas de MP. Sniper Rifle. Shit. Ah, isso não é bom. Moral. Chega mais perto. O Vitor vai ficar de longe aqui. Vamos fazer um Vitor com Squad Sight. Você já pode atirar em alguém? Pode. Então, atira nele. Moral tem Heavy SMG. Fica... Na verdade, vamos esperar os outros chegarem. Vai lá, Vitor. Não, você já não pode atirar, né? Acho que daí dá para você atirar no Bennett. Dá. Atira no Bennett, por favor. Você demora a mirar, mas pelo menos você acerta quando você atira, né? Ou não. Você deveria acertar quando você atira. Red. É... Ah, Red tem Molotov Cocktails. Muito perto. Muito longe, quer dizer. Red vem daqui. Moral. Blur. Gardner. Blur vem de cá. Gardner fica da... Fica daqui, por enquanto. E Moral vem cá para dar backup para o Crap, ok. Isso, Blur. Ataca o Bennett. Red. Tem... Tem teto aqui? Zone area. No roof. Red vem daqui. E... Será que você consegue jogar uma granada? Quase. Cara, sério? Que por um pedaço de... O carinha fugiu? Tá, mas atira. Continua atirando, Victor. Tá, eu vou ter que atirar com mais alguém aqui. Tipo, Gardner. Survival Rifle, ok. Aqui. Isso, atira. Beleza, Red. Você poderia... Como é que eu atiro? Morrow, fica daqui. Blur, por que você não está atirando? Tira no John, Victor. Tira no John, também não. Tira no John. Ah é, a Blur já está... Está precisando. Ok, você atira também. Red, infelizmente, suas Molotov Cocktails, pelo jeito, não estão fazendo muito sucesso não, né? O que as vaquinhas estão fazendo aqui? O Blur está levando muito tiro, eu não queria isso. Ótimo, menos um. Morrow, acerta ali. Gardner vem para o cantinho. E acerta. Isso. Mata todo mundo aí. Red, você poderia... Vamos jogar esse negócio. Será que eu tenho que arrastar? Não. Ah, é porque... É por causa da parede. Vem para cá, Red. Gardner, fica para trás. Caramba. Tá, joga... Joga esse negócio aqui. Beleza. Não! E aí, 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 aí. Você está com... Ah, Sniper Rifle. Ok. Foge, 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 foge. Vitor. Acerta esse cara. Eles estão fugindo? Não é impressão minha? Não sei. Eu acho que não. Vem para cá, Gardner. Atira neste cara. Blur, vai. Isso, boa. Vitor. Pega mais alguém ali dentro. Moral. Eu sei que todo mundo vai ficar muito doente. Muito... Errado. Gardner, o que você... Ah, eu não acredito que o Gardner morreu. Não. Está só desacordado. Red. Não, você não vai jogar molotov lá dentro de jeito nenhum. Estão fugindo? Ah, ufa. Resgata o Gardner. Nossa, que susto. Achei que era o meu. Moral. Resgata o outro cara também. Ah, não. O outro cara morreu? Resgata o Gardner. Resgata esse cara aqui, John. Ok. Desconstrói. Desconstrói. Partilharia. Pega. Pega todo o aço que puder. Que não é muito. Pega também. Isso aqui também. Todo mundo aqui vai desalistar. E... Cadê? Você vai desalistar também. Espera. Carrega o Gardner. Tinha mais alguém que era para pegar o John, né? Vitor. Consome sua comidinha lá. Moral. Captura o John. Uai, galera. Passei um medinho aqui básico, né? Eu acho que a gente conseguiu... Parar de boa. O Gardner está bem ferido. E ele está dormindo. Está no hospital. Beleza. Alguém tem que vir aqui ligar esse bagulho. Ligar esse outro bagulho. Quem são nossos médicos? Shift e a Red. Shift. Você poderia cuidar, por exemplo, da Blur. Prioriza tratar dela. Isso. Ah, droga. Está muito quente aqui. Arquiteto. Estrutura. Parede. Não. De limestone? Não. De marble. Ok. Então, tá. Muita gente para a gente tratar. Cadê o Vitor? Vai se curar. Cadê o pessoal que a gente está trazendo? Moral. Uau. Fala sério, Moral. Você foi tirado. Você está... Movimento está 37% de eficiência. A gente vai ter que te curar urgentemente. Cadê a outra pessoa que a gente tinha carregado para cá? Era o Gardner, né? Então, a Blur carregou o Gardner. Beleza. Outro bug. Good Strader. Vamos pegar o Udai. Udai. Vai lá, porque talvez você consiga comprar alguma coisa interessante. Parece que não. Ah, eu comprei um bolo, né? Eu comprei um boi. Vamos comprar um bocado de carne. Ah, não. Eu tenho bastante carne aqui. Dá para vender... O que dá para vender, hein? Eu tenho bastante arroz. Eu tenho... É, eu tenho muito arroz. Vou vender todo o arroz. Eu tenho mais arroz aqui? Não. Dá para vender um bocado de hops também. Isso aí vai fazer cerveja e... Acho que está bom de cerveja. Isso aqui não adianta vender, não. Porque só vale 2 centavos cada. As batatas, dá para vender. 58 batatas a 50 centavos. Esse aqui também dá para vender. Dá para vender um pouquinho dessa aqui também. Ok. Acho que está bom, né? Está bom. A gente vai ganhar um dinheirinho. Pouca coisa, mas... É um dinheiro. Moral. Vai descansar e... Sei lá. Quem está acordado? Blur. Blur está acordada já? Blur, carrega o John. Porque o Moral estava devagar demais. O Moral estava devagar demais. Ok. Qual que é a sua dificuldade? 92. Mas o que você sabe fazer? Fala que você sabe... Não sabe usar craft, não. Construir, pelo menos. Construir minerar. Dá para a gente botar você para construir e minerar. Tem mais alguém aqui que está vivo? Parece que não. Ok. Vamos pegar todos os corpos. Vamos pegar todas as refeições. Todas as armas. Ele não está selecionando tudo? Ah, os diversos... Não. Sniper Rifle. Que bom. A gente pode... Acho que, se não me engano, o Gardner tem habilidades para... Cara, eu queria... Isso. Habilidades para atirar bem. Então, eu vou dar outro Sniper Rifle para ele. É isso aí, galera. A gente se defendeu de um ataque bem complicado. E esses ataques vão piorar com o tempo. Apesar de que eu acho que aquele Seed ali não ia me atingir. Porque esse esquema aqui não atinge muito longe. Mas ia me dar problema. E principalmente pelo fato de que... A gente não conseguia dar um bom tiro neles aqui. Dar uma... Ter uma visão boa aqui. Galera, eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu espero que... Opa. Papapá. Papapá. Ok. Vamos aceitar. Beleza. Wong. O cara chamou Wong e chega vestindo nada. Não. Ele está vestindo calças. Fala que você usa Craft. É. Você sabe botar um Craft bacana. Olha. Você é um bom doutor. Então, Wong. Você vai... Isso aqui vai um. Isso aqui vai um. Paciente também um. Flick também um. E não vai Warden. Não vai Handle. Você vai... Crops. Mas primeiro você vai Craft e Tailor. Se não tiver nada para... Não. Vamos fazer assim. Se não tiver nada para fazer, você faz roupas. Se não tiver nenhuma roupa para fazer, você faz... Mexe com ferraria. Se não tiver nada para fazer, você cresce. Cresce não. Planta, né? Eu acho que já é bom a gente tirar esse negócio aqui. Porque nunca que ele vai fazer isso. Tá. Bom, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente vai começar... Cadê o... Cadê o Wong? Ah, veio lá de cima. No próximo episódio a gente já vai começar com um ataque básico. Eu acho que vai ser tranquilo, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Deixe seu comentário também no vídeo dizendo o que você achou. E no mais, galera. Até o próximo vídeo. Falou!